Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cleo Fofoqueira, que não é mais fofoqueira mais, né? Cleo, a sensitive e suas previsões, mas agora que eu não vou trazer uma previsão minha, tá? Mas vou colar uns vídeos aqui, gente, da Simária, da dupla com Simone, fazendo uma cumba pra própria irmã. Gente, isso é pra acabar os piquis do Goiás, a espiritualidade é algo maravilhoso, mas é claro que existem aquelas pessoas que levam pro lado ruim. Eu acredito o seguinte, igual tem certas pessoas que oram a Deus pra que Deus venha matar outra pessoa, Deus venha arrebentar com outra pessoa, Deus venha destruir com outra pessoa, porque a pessoa quer ver a outra destruída, você tá me entendendo? Só que realmente acaba se virando pro outro lado, vocês não acham? Pois é, mas tem gente que faz isso e você acredita que macumba pra matar alguém dá certo ou não? Oração pra matar alguém dá certo ou não? Fala pra mim, corta pra mim que não é percival. Mas enfim, antes de eu entrar nesse assunto e colar os vídeos que eu tenho colado aqui pra vocês, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem e ativarem o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. E olha só, Sensitiv Erika Dias fez uma previsão que até a própria Simária já tá ameaçando a Sensitiv Erika Dias. Sensitiv Erika Dias aí, que tem tido grandes acertos, né? Vou morrer agora. Dente cá, falo o quê? Foi a primeira a dizer que iria processar aí a Sensitiv Erika? Bom, eu acho que teve outros famosos. Tivemos aí a Calima, né? Tal, tal. Aquela menina que eu nem sigo ela. Rafa Calima também. Que a Sensitiv Erika fez uma previsão. A mãe dela chorou e tal. Mas logo a previsão realmente se cumpriu, né? Em relação ao namoro, à rede de televisão. Sensitiv Erika Dias são das mulheres mais realmente requisitadas em previsão dos famosos. E vejam só o que Sensitiv Erika Dias disse. Simária, que tem inveja de Simone. Será que é porque a Simone é bem casada e ela realmente ama o Cacá? Será que ela e o Cacá realmente tiveram algumas coisas? Porque tudo indica que sim, né? Inclusive ela agora fez uma... É, eu tô bem me lembrando. Fez aí uma música insinuando, né? Pro Cacá. Segundo alguns sites de fofoca. Será, Sensitiv Erika Dias, que essa moça realmente é invejosa? Será que essa moça realmente quer o Cacá Diniz pra ela? Ou já teve alguma coisa com o Cacá Diniz? Queria até pedir pra depois fazer uma previsão sobre isso. Sensitiv Erika Dias. Pra saber se algum dia eles tiveram algum relacionamento aí o Cacá. Né? Mas eu sei que diz tudo agora, né? Sobre as outras vidas. O que aconteceu. Vamos ver aí os vídeos de Sensitiv Erika Dias? A prova real da obra de macubaria e magia que Simária fez pra Simone. Meu povo, nessa vida a gente não pode duvidar de nada. Eu pelo menos não duvido. Porque o que tem de pessoas ruins que são da própria família um do outro tentando matar a outra, arrebentar com o outro. Não é brincadeira, né? Por isso que a gente tem que tomar os nossos banhos aí. Tá se cuidando da espiritualidade. Né? E tá, ó, ligadíssima. 24 horas. Porque a coisa não tá brincadeira. Fala aí, minha amiga Sensitiv Erika Dias. Gente, segue ela no Instagram. Marca o seu horário também. Ela tem o canal dela aqui no YouTube. E nas demais redes sociais. Beijoca pra vocês. E eu fiquei super abalada e chocada do que Sensitiv Erika Dias diz sobre a Simária, obra de bruxaria, inveja e grande amor aí pelo Cacá Diniz, viu? Que paixonite é essa? É pra acabar os piquis do Goiás. Ainda bem que os piquis nunca acabam. Veja aí e me digam. O que vocês acham? Beijoca? Porque a tua força é maior. A tua força é maior. Mas a Simária, ela não gosta de você. A inveja dela, dá pra ver no olhar. É que ela é tua irmã. Porque se ela fosse uma pessoa, amiga, parente, ela já tinha acabado com você. Escute bem o que eu tô falando, Simone. Ela já tinha acabado com você. Ela não gosta de você. Aquele jeitinho dela doce, meigo. É uma raposa. É uma raposa. É uma raposa. Ela quer o que você tem. Ela quer o que você tem. O que você conquista. Ela quer a tua força. Ela quer ser você. Se apegue muito com Deus. Porque você há de precisar. Se ajoelhe todos os dias. Porque você há de precisar. Ela vai morrer a míngua. Mas ela vai tentar de tudo, de tudo, pra acabar com você. Pra acabar com você. Sabe aquelas pessoas que mata um, mata outro, mata um, mata outro? E depois fica louco? É isso que vai acabar com ela. Que vai acontecer com ela. Acabar acontecendo com ela. E ela não tem medo de mexer com energias fortes. Porque o que ela quer é derrotar você. Você é uma pedra, Simone, no caminho dela. Você é uma pedra no sapato dela. Ela, em outras vidas, já vem de outras vidas, né? Como eu acabei falando. Pra te derrotar. Deu a segunda chance pra vocês duas. Você conseguiu. Ela não. Você tem uma luz, uma força. Ela não tem. Ela não tem. Ela se apoiava em você. E ela quer ser você. E eu bato no peito e falo. Se cuida. Se cuida. Porque ela vai querer acabar com você. E ela vai pegar mais forte. Ela vai pegar. Bom, gente. Eu estava aqui analisando a Simone e a Simária, né? A Simone ela tem uma boa energia. Uma energia de luta. Uma energia de guerra. Uma energia de uma mulher batalhadora. Uma mulher sonhadora. Uma mulher vamos dizer de pulso firme. Família. Família. E a Simone ela muitas das vezes ela carregava muitas pessoas peso na vida dela. Né? O que que é o peso? São pessoas que estão ali para sugar as energias dela, sugar o caminho dela, sugar o destino dela, sugar a família dela, né? E eu vim falar uma coisa aqui para a Simone. Cuidado com a Simária. Muito cuidado com a Simária. Eu posso estar muito enganada. Eu posso até ser recriminada. mas a tua irmã a tua irmã ela não arrumou um meio de separar você do teu marido de acabar com a tua carreira porque ela não quer te ver feliz. É tua irmã mas foi tua rival em outras vidas. Tá? Ela não quer te ver feliz. Não quer. Não quer. E ela vai fazer de tudo. Escute bem o que eu tô falando. Hoje é dia 21 de janeiro de 2023. 2023. Ela vai fazer de tudo pra acabar com a sua carreira deixar você doente acabar com a tua família e ela vai fazer um trabalho pra você. Ela vai fazer um trabalho pra você. Isso eu tô falando. Eu tô falando. Ela vai fazer um trabalho pra você. Pra destruir você. Ela só não teve força pra chegar. porque a tua força é maior. E ela vai pegar mais forte. Ela vai pegar aonde mais vai doer em você. Ela vai pegar a pessoa que você mais ama nessa vida. E ela não tem medo. Ela não tem dó. Ó, parece que tem uma pessoa atrás de mim aqui, ó. Ó, uma loira. Tá vendo aqui, ó? Ela não tem medo. Ela não tem dó. Ok? Se cuida, Simone. Porque a tua irmã, Simária, ela vai vir com tudo. Ela já está planejando. Um beijo a todos vocês e até mais. Tchau, tchau. tchau.